A formatura da turma da quarta edição do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural promovido pela Emater Ascar no Centro de Treinamento para Agricultores de Erechim foi realizado na Cantina Trentin. A formatura contou com a presença de lideranças locais e regionais, de representantes de entidades parceiras, instituições bancárias e extensionistas da Emater R.S. Ascar. Na abertura, extensionistas da Emater R.S. Ascar fizeram explanação das atividades realizadas durante o curso no Centro de Treinamento de Agricultores de Erechim. Também parabenizaram os jovens, pais, instrutores e entidades parceiras. Os jovens Fabiana e Kleber agradeceram em nome da turma. Chegar até este momento não foi fácil. E é por isso que gostaríamos de agradecer a cada pessoa que fez parte desta caminhada. As lideranças parabenizaram os jovens, pais e parceiros. Participaram desta edição do curso O curso de Desenvolvimento e Empreendedorismo para a Juventude Rural Iniciou em abril e encerrou na última terça-feira com roteiro com visitas, iniciando pela Feira do Produtor de Erechim. O curso foi realizado em seis modos, com conteúdo teórico e prático, visitas técnicas, oficinas, dinâmicas de integração, entre muitas outras. O curso foi administrado por um grupo de extensionistas da Emater R.S. Ascar. A capacitação tem como objetivo contribuir na construção de possibilidades de permanência dos jovens no meio rural para serem protagonistas e empreendedores do processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A importância do curso foi muito importante desde o primeiro dia. A gente criou laços de amizade, que até então a gente não se conhecia muito bem. Fui várias pessoas de vários municípios e a gente criou um laço de amizade. Então, desde as aulas que a gente tinha em cada módulo, a gente agregou conhecimento. E na troca de ideia com nossos colegas, a gente viveu o dia a dia nosso, a gente com todas as nossas experiências. Como que era a nossa propriedade e sempre assim aprendemos alguma coisa com nossos colegas. Então, quero agradecer ao curso por ter a oportunidade de aprender e aprender com meus colegas, que acredito que amizades a gente vai ter para a vida toda. E quando precisar de um do outro, é só entrar em contato, porque a conexão com os amigos sempre vai ter um agregado muito grande nas nossas vidas. Para aplicar as propriedades, primeiramente, quando eu buscar o conhecimento, talvez eu vou entrar em contato com a Imater do município de Paulo Bento. E se eles não tiverem a solução para o meu problema, eu procuro outros órgãos. Porque a capacidade que a Imater tem é de nos ajudar. E nós temos o serviço de trabalhar. Então, a Imater, auxiliando nós, nós conseguimos fazer os nossos trabalhos, desde que seja uma guia. Mas é muito importante para nós. O curso também reforça perspectivas de sucessão rural. Desejo também dos pais. A importância mais para a gente, já que o nosso filho já está fazendo faculdade, e ele teve essa oportunidade com a Imater, a gente mais é que a gente quer incentivar o nosso filho, para ele aproveitar as oportunidades que a gente não teve na nossa época. E a gente só tem a agradecer a Imater pelo incentivo que está dando aos nossos filhos, aos nossos jovens de hoje. Para nós, é tudo o que nós precisávamos, um filho como o Joesso, que está afim de suceder a nossa propriedade. E ele está buscando cada vez mais conhecimento, e a Imater é uma das que mais apoia ele nesse sentido, no caso. E ele sempre diz que nós não podemos parar no tempo. Se hoje produzimos uma tonelada de pêssego, amanhã nós temos que produzir uma e meia, ou temos que produzir duas com a mesma qualidade das frutas. Ele sempre quer algo a mais. E o que nós achamos muito importante, ainda mais na nossa propriedade, como propriedade de terra dobrada, lá é difícil para trabalhar. A cerimônia encerrou com a entrega de certificados.